Menta a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, muito frio né, mas vamos ler a nossa meditação, vamos para a meditação no dia de hoje, que se encontra em Mateus capítulo 16 e a partir do versículo 15, que diz assim, e disse-lhes, ide por o todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado e estes sinais seguirão aos que crerem e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás danos algum e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, glórias a Deus né, o Senhor deu toda autoridade e poder sobre nossas mãos né, basta nós cremos e que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a cada...